Turma, um verdadeiro mistério aqui nesse lugar, vou pedir a todos muito respeito, por favor, ao se aproximar É uma história realmente muito triste, e eu vou logo contando pra vocês o que aconteceu nesse local O que realmente chama a atenção, porque que realmente ficou marcado a história desse lugar, tá? Essa história aqui é uma história que eu conheço, e quem aqui do canal também já ouviu falar Turma, que viviam, viviam não, estava construindo nessa casa aqui, estava construindo aqui Essa casa está sendo construída pelo irmão, pelo marido e pela mulher E tinha uma terceira pessoa no caso, que seria o genro dele, uma pessoa que acabava ajudando aqui e tudo mais Estava mais por perto, que era o irmão do rapaz Aí galera Então basicamente o irmão era pedreiro, o irmão do rapaz era do cara que era casado com a mulher, era pedreiro Ai cara, o sinistro E estavam construindo a casinha, porque os dois iam casar e tudo mais, queriam viver uma vida juntos E o cara realmente muito empolgado, né? Pra tentar resolver a situação Aqui do lugar sinistro, gente, o Kiko Má tomou conta O que que se tornou isso aqui? Meu Deus do céu, tudo abandonado Já já a gente vai entrar pra mostrar mais pra vocês aí Enquanto isso eu vou cantando aqui pra vocês, então presta atenção na lenda aqui, tá gente? Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal E acompanha os vídeos aí, tá bom pessoal? Vocês podem notar que aqui nem foi terminado E por que que não foi realmente terminado Eles estavam construindo, iam se casar Depois de um bom tempo Tava quase finalizando E o rapaz acabou descobrindo Que ele tava sendo Traído Pelo próprio Irmão Eles construindo aqui, galera Ele descobriu tudo mais, só que ele ficou na dele Rapaz tranquilo, rapaz de Deus Olha aquela árvore também, gente Meu Deus Rapaz realmente de Deus, rapaz tranquilo Até que estavam quase acabando E ninguém falava nada pra ele, sabe? A moça não terminava, nem nada Ele continuou aqui ajudando O Irmão dele E ajudando A construir a casa e tudo mais, né gente? Porque realmente é um É um lugar que bem Que tava ficando bem escondido, né? E uma obra bem boa mesmo Dá pra ver que aqui é tudo concreto Até que ele Ele não aguentou, pessoal Em determinado momento Quando chegou nesse ponto aqui da casa Que vocês viram que cresceu Garfa de café aqui, ó Vocês viram que cresceu aqui Construiu Tudo Ficou na hora de colocar aqui o telhado Basicamente Ele acabou Perdendo a cabeça E Aqui mesmo Ele acabou Com a vida Dos irmãos dele E da Da futura noiva Da futura esposa Galera Ali Família Ali foi o local Onde foi encontrado É Vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa Tem aqui Algumas Umas coisas Mas acredito Que não seja da obra Ele matou Uma O A namorada E matou o irmão Gente Todos eles acabaram falecendo Dentro desse lugar aqui Aqui era pra preservamento Pra ele ser um quarto Talvez Um cômodo, né gente? Um banheiro pelo lugar Aqui também Outro quarto Tem aqui um corredor De licença aqui As almas deles Que podem estar por aqui ainda A gente já veio aqui antes Mas a gente nunca sabe Aqui era Uma A sala Talvez E aqui A saída da sala Aqui também Tem um outro quartinho Aqui também E aqui eu não sei dizer Pessoal Porque Pode ser que seja um box Ali Porque aqui um quartinho Talvez aqui Estava querendo fazer uma ligação Ali, né? Tem tudo pra ser um box É box Que fala? Uma casa com banheiro? Não sei se é box Uma suíte no caso, né gente? Uma suíte Uma casa com suíte Olha só, galera Que lugar sinistro E aqui a porta da sala Não dá até medo de cobra, hein? Pelo tanto que aqui Tá abandonado Dá medo, galera Então Ele não suportou Infelizmente Não suportou A gente Fiquei Ninguém é de ferro também, né? Ele achou que ia aguentar Que ia chegar Pelo menos Conversar com ele Antes de acabar Antes de acabar A construção Aqui Alguém ia falar Pra ele, gente Que ela Pelo menos Devia chegar E falar pra ele Ah, não dá Não tô Conversando mais Eu quero me separar E o irmão também Devia ser chegado E contado pra ele Falar Tá acontecendo isso Isso e isso Mas ele chegou Ele Contam que ele Ficou trabalhando Umas duas semanas Ainda depois Do momento Em que ele É Que isso aqui Eu casei a abelha, né? Depois do momento Que ele descobriu Ainda ficou umas duas semanas Ainda trabalhando por aqui É Quietão Eles perguntavam O que tava acontecendo Ele não falava nada Até que Chegou a isso, gente Então Depois que aconteceu Tudo isso aí Falou que esse lugar Que ainda ficou É Assombrado Muitas histórias De pessoas Que Acabavam Tendo A proximidade Com o local E Acabam tendo Problema Olha só Abandonadíssimo Pessoal realmente Tem medo De vir até o lugar Eu já fiz Algumas vezes Gravei alguns vídeos Fiz umas coisas Galera Quem é do canal Sabe Então Tudo Leva a dizer Gente Que o espírito Eu tenho pra mim Que o espírito deles Não está mais aqui Ainda mais depois Do que aconteceu Mas As pessoas Dizem Que ainda Ouve esse barulho Da casa Gritos na casa Vozes de mulheres Tem pessoas Que falam Que vê Ele pescando No lugar Ali É realmente Muito triste Turma Muito triste Mesmo Uma história Realmente muito forte E essa árvore Que cresceu aqui Que sinistra Eu já pensei Em vir algumas vezes Aqui fazer alguns testes Com o speedbox À noite Tudo mais Mas ultimamente Eu estou mais contando Mesmo esse lugar Contando as histórias E quero que realmente Tudo isso aqui Fique no passado Que não Não venha Atormentar nada E que a alma deles Descansa Descansa em paz Que é o que a gente Realmente quer É que tudo acabe bem Que as alma deles Fiquem em paz Mas Olha Esse lugar aqui É sinistro Parte de É um mistério Né galera É um mistério Cada lenda É realmente Um verdadeiro mistério Cada acontecimento É um mistério O engraçado É como que Que formou Essa floresta Aqui De De bambu Ó Bambu grosso ainda E ninguém corta Gente Ninguém corta Isso daqui Meu Deus Que lugar realmente Fantástico Mas medunho Tchau 40